Oi gente, tudo bem? Tá rolando fevereiro todo dia aqui no canal e sábado é dia de cuidados com cabelo. Se você ainda não conferiu a programação desse mês, eu vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês e também no card. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma selagem térmica caseira que eu testei no meu cabelo e que é livre de química, tá? E ela ajudou muito a dar brilho, maciez e deixar ele muito mais alinhadinho. Pra você que faz química, alisamento, relaxamento no cabelo, pode estar fazendo essa selagem térmica a cada 15 ou 30 dias pra fortalecer seu cabelo. Ela vai ajudar a repor a queratina e proteínas que a gente perde aí durante processos químicos e físicos. Então confira agora o passo a passo dessa selagem térmica que eu fiz no meu cabelo. Primeiro eu lavei meu cabelo 3 vezes com esse shampoo anti-resíduos pra abrir bem a cutícula do cabelo. Depois tirei o excesso de água com a toalha e sequei um pouco com o secador. Pra essa selagem eu usei uma máscara de reconstrução, a queratina líquida e uma ampola semidilina. Em um potinho misturei a máscara, a quantidade vai de acordo com o tamanho do seu cabelo, tá? Coloquei a ampola semidilina e a mesma medida de queratina líquida e misturei bem. Agora eu dividi meu cabelo em 4 partes e eu prendi com garrinhas. Fui pegando mechas bem finas e aplicando o produto, massageando bem. E com a ajuda de um pente eu fui desembaraçando pra garantir a uniformidade do produto. Não precisa exagerar na quantidade de produto. Depois de aplicado é a hora mais demorada, que é secar o cabelo com o secador. Tem que secar bem pra ir pro próximo passo. No próximo passo eu dividi o cabelo novamente e fui pranchando mecha por mecha de 5 a 6 vezes com a ajuda da escova. É normal sair um pouquinho de fumaça nesse processo e ele vai ajudar o produto a selar no cabelo. Em seguida eu deixei esfriar bem o cabelo e enxaguei. Agora pra garantir a selagem das cutículas eu apliquei um condicionador e deixei agindo por alguns minutos. Depois enxaguei bem. Pra finalizar eu apliquei um protetor térmico e finalizei fazendo escova e prancha no cabelo. Tchau! 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 E o resultado é esse. Meu cabelo ficou super alinhado e com um liso espelhado maravilhoso. Gostei bastante dessa selagem. Deixou meu cabelo bem brilhoso, assim, bem alinhadinho. Gostei bastante. Testem aí na casa de vocês e depois me contem o que vocês acharam. Já adianto pra vocês que é um processo bem demorado porque tem que escovar, pranchar, enxaguar, como vocês viram. Mas vale a pena pelo resultado. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã é dia de resenha aqui no canal. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!